Fala aí galera, beleza? Eu sou o David Leal e já te lanço uma pergunta. Você já imaginou um Batman com os poderes do Flash? Pois no vídeo de hoje, vamos explorar a história e os segredos da Morte Vermelha, ou Morte Escarlate. Uma das versões mais sinistras do Homem-Morcego do Multiverso das Trevas. Vamos descobrir como o Bruce Wayne da Terra-52 se tornou um vilão velocista ao se fundir por Barry Allen e mergulhar nos sete fatos mais impressionantes sobre esse personagem fascinante. Mas antes da gente começar, já te peço pra você se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificações para você estar recebendo todas as notificações de vídeos que vão aparecer por aqui nesse canal. Já te peço também para você deixar o seu like aí no vídeo. Além disso, adoraria ouvir seus comentários e sugestões nos vídeos, pois eu quero saber o que você gosta, o que deseja ver mais e composta na sua experiência ainda melhor. E dito isso, roda a vinheta. O Morte Vermelha, ou Morte Escarlate, é uma versão vilã do Batman da Terra-52 no universo da DC Comics. Ele é um membro dos Cavaleiros das Trevas, um grupo de vigilantes do Multiverso das Trevas, cujo objetivo é ajudar uma divindade em Barbados a mergulhar o multiverso central da DC nas Trevas. E nessa realidade alternativa da Terra-52, Batman também é um combatente do crime. E ele passou pelos mesmos talmas do Bruce Wayne que conhecemos no universo de DC principal, mas acabou tendo mais talmas que foram destruindo sua mente cada vez mais. E infelizmente, com o passar do tempo, muitos Robins diferentes recuindo seu filho Damien perderam suas vidas durante várias missões. O que o deixou louco e o levou a adotar métodos mais extremos para combater o crime. Batman decidiu que a única maneira de salvar não apenas a sua gota, mas também erradicar o mal do mundo, era obter os poderes de velocidade de seu parceiro na Liga da Justiça. Inicialmente, Bruce pediu a Barry que lhe concedesse os poderes da força de aceleração, e ficou furioso diante a recusa do Flash. Paranoico, o Batman sequestrou Barry Allen, mas os corpos dos dois personagens se fudiram, resultando no surgimento do Morte Vermelha. Batman usou armas que ele obteve da galeria de vilões do Flash para lutar contra o Velocista Escarlate, que se recusou a lhe dar os poderes da força de aceleração. E mesmo usando todas as armas da galeria de vilões do Flash, e até mesmo os seus próprios brinquedos, como um novo Batmóvel, o Batman não foi capaz de levantar o Flash. No entanto, quando o Flash se aproxima para ajudá-lo, Batman debocha de sua compaixão, congela sua perna e o nuca o teia. Batman, então, pegou o Flash inconsciente e o acorrentou ao capô do Batmóvel, que havia sido previamente modificado após Bruce Wayne obter design para a construção de uma esteira cósmica. Batman, então, dirigiu em alta velocidade para a força de aceleração, com o Flash preso no carro, e o evento os fundiu, dando ao Batman o controle da força de aceleração. Como resultado, Batman e Flash são fundidos à força em um ser, com Bruce ganhando os poderes do Flash e uma conexão corrupta com a força de aceleração. Enquanto a consciência do Barry ficou presa dentro do corpo do Bruce, e agora usando o nome de Morte Escarlate, esse novo ser logo começou a combater o crime com violência e extrema velocidade, eliminando sem pena todos os vilões e criminosos de Gotham. E além de possuir todos os poderes de velocidade do Flash, divindos da força de aceleração, Morte Vermelha também conta com uma série de habilidades novas. Por exemplo, ele possui alguns níveis de criação de construtos de energia, geralmente morcegos, que o seguem como um rastro, quando se move em alta velocidade. E esses morcegos não são apenas decorativos, eles imitem feitos perigosos. E sem entrar em contato com outras pessoas, os construtos de morcegos de Bruce causam uma espécie de infecção, fazendo com que aqueles afetados por eles murchem dolorosamente, como se desgastados por centenas de anos passando em um instante. Infelizmente para Morte Vermelha, ele logo percebeu que mesmo matando todos os criminosos, e mesmo com seus novos poderes, ele não conseguiria salvar o mundo, já que sua terra começou a se destruir. Enquanto a terra a menos 52 estava à beira da destruição, Bruce é então visitado pelo Batman que ri, que lhe diz que ele ainda pode salvar o seu mundo, juntando-se aos Cabral das Trevas e Barbados, e ajudando a divindade a conquistar o multiverso acima do céu. Morte Escarlate aceita o convite do Batman que ri, e viaja com ele e o resto dos outros Batman das Trevas para a versão do universo DC com a qual nós estamos mais acostumados. E ao entrar no universo DC principal, a Terra Zero, Morte Vermelha foi arrastado diretamente para a família do Flash, Iris o Ash e seu sobrinho, o Wally. E embora o seu lado Barry diga para não feri-los, ele usa seus morcegos contra o Wally, que é infectado e começa a envelhecer imediatamente. E nesse momento, o Flash chega, mas ao perseguir o Morte Escarlate, é atacado pelos morcegos que surgem de seu rastro. E Barry então é infectado e pede suas forças, ficando à mercê do inimigo. E antes dele ser morto, no entanto, Flash é transportado pelo seu destino para um lugar seguro. E na ausência do Flash, Morte Escarlate continua infectando Central City como uma tempestade feita de energia da força da aceleração, e permitindo acelerar rapidamente o envelhecimento das pessoas até a morte. Como a Liga da Justiça estava trabalhando em uma solução que os permitiria derrotar os Cabo das Trevas, os vilões conseguiram prendê-los em base cavernas projetadas especialmente para dificultar as habilidades dos heróis presos lá dentro. Morte Vermelha, naturalmente, prendeu o Flash em uma bate caverna projetada para amortecer os poderes de Barry Allen, tentando retardar sua velocidade com areia. E Morte Escarlate também cria uma variedade de diferentes Flash móveis com a intenção de perseguir e torturar o Flash. E apesar de tudo isso, o herói conseguiu escapar do Morte Escarlate mais uma vez. Enquanto o Escarlate das Trevas executava o seu plano de infectar a forja de mundos com trevas, Morte Vermelha foi exposta a uma explosão de energia positiva. E essa energia positiva teve um efeito duplo que mudou sua aparência. Mas o mais importante, deu o controle do corpo a Barry Allen. E este Barry Allen se sentia extremamente culpado por tudo que o Bruce fez com seus poderes em contra da Morte Escarlate. Então fez o que pôde para reparar os seus erros e ajudar o Flash a parar os outros Cabel das Trevas. Morte Escarlate estava em um grupo de Batmans malignos. E se sabiam alguma coisa sobre o Batman, seja qual versão for, é que ele faz o possível para se preparar para qualquer eventualidade. E eles levarem em consideração as mentes dúvidas presas no corpo de Morte Vermelha. E já haviam concluído que precisariam ficar de olho nele para garantir que não seriam traídos. E assim que Barry Allen dominou o corpo, o Batman que ri revelou que a energia positiva que infectou Morte Escarlate logo mataria. Momentos depois, Barry Allen explode, levando com ele o Batman. E por sua vez, o Morte Escarlate. E é isso. E esses foram 7 fatos sobre o Batman Morte Vermelha. Essa versão vilã do Batman da Terra 952 que pertence aos Cavaleiros das Trevas do Multiverso Sombrio, Dark Knight Mental. E lembrando que se passou algum fato despercebido por aqui, deixe aí nos comentários, pois eu quero saber a opinião de vocês. E se você quiser saber sobre fatos sobre outros personagens, também deixe inscrito aí para que eu possa trazer nos próximos vídeos. E se você chegou até aqui, dê aquela moral, deixe aí seu like para poder ajudar o canal. E segue também o Unimanautico nas nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok. E eu me despeço por aqui. Até os próximos vídeos. Até mais.